Vamos para a polêmica do dia. Quem é melhor para você? Cristiano Ronaldo ou Messi? Comenta aí porque o vídeo hoje promete. Vamos reagir a jogadores falando quem eles preferem, Messi ou Cristiano Ronaldo. Gente, já deixa o like. Já expliquei nos últimos vídeos por que disso, por que eu tô gravando improvisado, tá? E por que também a gente não tá tendo modo carreira. Eu tô viajando no momento, alguns vídeos eu consegui gravar antes de viajar. Outros vídeos, como esse, eu tô gravando no momento que eu estou viajando. E aí o modo carreira deve voltar quando eu voltar pra minha casa, que deve acontecer em duas, três semanas, tá? Não falta muita coisa. Então vamos lá. Começando já de cara aqui, ó, velho, com o Rooney, tá? O Rooney falou o seguinte, o Ronaldo é impiedoso no campo, ali, no jogo, né? Ele é o matador, mas Messi irá torturar você antes de matar. Pra mim, Messi é o melhor de todos. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo não. A cabeça tá até bugada. O Rooney, então, já falando, quem ele prefere é que Messi já ganha um voto, começa na frente. Vambora. E agora temos o Navas, né? Todo mundo sabe que Cristiano Ronaldo é o melhor do mundo. Ele é um jogador incrível. Eu também jogo com ele no tempo no Real Madrid. Bellingham, pra mim, é o Messi. Toda vez que eu assisto ele, ele faz coisas que eu penso que não é humano, né? Coisas tipo assim, cara, esse maluco aí é um ET. E, de fato, o Messi é um ET. Bellingham está completamente certo. Temos Sérgio Ramos. Aqui é polêmico demais, mano. E, mais uma coisa aqui pra vocês, né? Não sei até que ponto isso aqui é verdade. A gente tá reagindo num vídeo aqui, né? Eu não sei de onde os caras tiram essas declarações, mas, enfim. O link também vai estar na descrição do vídeo que a gente tá reagindo. E ele fala aqui, ó. Agora, eu estou... Fui interrompido de novo. Hoje não tá fácil. Voltando ao normal. Vamos lá, temos aqui, ó. Polêmico. Por quê? Sérgio Ramos jogou muito tempo no Real Madrid ao lado do Cristiano Ronaldo, né? Foram multicampeões lá. Fizeram a história. E aí, o Ramos solta essa. Agora, eu estou aproveitando com ele, né? Porque eles estão ali juntos jogando PSG. Ele é o melhor jogador que já foi feito. É o melhor de todos, tá? Ele é o melhor jogador. Não tem jeito. O Sérgio Ramos falou. Pelo menos aqui nesse vídeo é o que diz. Mount, ele prefere Cristiano Ronaldo. Eu vou com o Cristiano Ronaldo. Falou Mount. E aí, temos também Ibrahimovic, cara. Ibrahimovic, eu penso que ele é um tipo de jogador que... Eu não sei se vou ver outro jogador fazendo essas coisas que ele faz. Então, Ibrahimovic já falou aqui. Já soltou o voto dele no Messi. E jogou com ele no Barça, não é verdade. O Pepe. E aí, é português. Na verdade, o Pepe é brasileiro, naturalizado, português. Mas ele prefere o Cristiano Ronaldo. Eu acredito que ele é muito mais completo que o Messi. Ele consegue jogar dos dois lados, né? Na esquerda e na direita. Agora, mais centroavante. Mas ele chuta bem com as duas pernas também, né? Chuta melhor que o Messi aí com a perna fraca. O Messi só chuta de esquerda. O Cristiano Ronaldo chuta bem com a esquerda e com a direita. E aí, temos fenômeno. Messi é fora desse mundo. Cristiano Ronaldo também. Porém, eu vejo Messi mais completo. Então, aqui, o Ronaldo foi com o Messi. Olha só, mano. Vinícius Júnior e Cristiano Ronaldo, né? Engraçado, né? O Vinícius Júnior é o cara que tá fazendo a diferença. E o Real Madrid junto com o Benzema, né? O Real Madrid contratou o Hazard pra ser o cara pós-Cristiano Ronaldo. Mas o Vinícius Júnior na ponta lá tá fazendo um estrago danado. O Hazard, coitado. O Hazard não chega nem perto de ser titular do Real Madrid hoje em dia. Messi é o Cristiano? Cristiano Ronaldo, diz Vinícius Júnior. E aí, o Hazard, mano. Olha que da hora. O Hazard falando que é o Messi, cara. Quando você tá jogando futebol, você quer jogar contra os melhores. O melhor time. Você quer jogar com os melhores jogadores do mundo, né? Contra os melhores, ele falou ali no início. Mas o Messi é o melhor do mundo. Palavras de Hazard. E aqui temos o Valverde, cara. E aí, o Valverde fala o seguinte. Eles são os melhores do mundo, né? Mas eu vou sempre com o Cristiano Ronaldo. Eu vou estar do lado do Cristiano Ronaldo. Então, o Valverde deixa o voto pro CR7 também. Tá disputado o negócio, né, gente? Ronaldinho Gaúcho. Quem é o melhor do mundo pra mim? Messi. Sempre Messi. Lembrando que o Ronaldinho Gaúcho foi o pai do Messi. Ele que deu uma assistência pro primeiro gol do Messi aí na estreia dos profissionais. Temos aqui o Odegaard. Eu prefiro o Cristiano Ronaldo antes do Messi. Então, CR7 ganha mais um voto. Gabriel Jesus. Eu tenho visto vários jogadores aí que são chamados do melhor da história. Mas pra mim, Messi é o melhor que eu já vi. Eu tenho visto. Boletão. Ronaldo é o melhor jogador de todos. Ele ganhou tudo a nível de clube. E também ganhou a Euro com o seu país. Mas aí, Boletão, eu falo o seguinte pra você. Messi ganhou a Copa do Mundo. Pois é. Messi ganhou a Copa América também. Pois é. Vou tentar tomar uma aguinha agora. E seguimos. Grealish prefere o Messi. Eu vou sempre falar Messi. Temos o Delete, cara. O Delete, ó. Ele prefere o Cristiano Ronaldo, né? Ele é um incrível profissional. O melhor da sua geração. Um dos melhores jogadores da história. Beckett foi com o Messi, cara. Messi é simplesmente o melhor jogador do mundo. É impossível ter outro igual a ele. Bruno Fernandes. Ah, cara. Aí é... Poxa. Seria até sacanagem se o Bruno Fernandes fosse com o Messi, né? O cara é português. Joga com ele na seleção. Mas, enfim. Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo. Ele joga 15 anos no top. 15 anos em alto nível. Pra mim, Messi é o melhor. Ronaldo também é um absurdo. Mas Messi é outro nível. Também Salah falando. Chacar. Foi com o Ronaldo. Eu gosto com o Cristiano Ronaldo porque ele trabalha forte e ele trabalha com consistência, tá? E mesmo com a sua idade, a gente consegue ver que ele consegue jogar em um alto nível. Eu sou um fã do Ronaldo. Chacar que soltou essa, mano. Temos também aqui Neymar. Pô, se o Neymar não fosse, né? Se o Neymar não fosse com o Messi, eu vou acabar o vídeo agora, pô. Pô, o Neymar adora o Messi. Tempo do Barcelona. E ajudou ele. Ajudou não, né? Mas tentou convencer o Messi que o PSG deu certo. E ele falou que o Messi que é um dos melhores da história pra ele, do que ele viu jogar. Mbappé... Cristiano Ronaldo, isso é verdade. Ele é muito fã do Cristiano Ronaldo, mano. Então, o Mbappé foi com o Cristiano Ronaldo e ele falou o seguinte, ó. Mesmo que ele não tenha a melhor performance no campo, ele continua jogando bem. É, fã ou hater? E nesta, foi com o Messi, né? É a definitiva melhor que eu vi em um campo de futebol. Não tem ninguém igual a ele. Temos aqui o Ozil. O Ozil foi com o Cristiano Ronaldo. Eles jogaram junto com o Real Madrid. O Ozil, cara, o Ozil era um baita jogador também, né? Até esperava que ele ia ser um outro nível. Ele foi em um nível, tipo, altíssimo, mas eu esperava que ele ia ser, tipo, tá ligado? Tá ligado? Aqueles caras brabíssimos. Messi já provou que ele é um dos melhores na Espanha. Porém, Cristiano Ronaldo foi o melhor em cada país que ele jogou, né? É, o Cristiano Ronaldo jogou em vários países. Inglaterra, Espanha, na Itália. E agora tá jogando na Arábia Saudita. Suárez, pô, Suárez é amigão do Messi, cara. Eu joguei com vários dos melhores jogadores do mundo. E eu vou ter a chance de falar para os meus netos que eu joguei com o melhor da história. Mas olha ali a cartinha dele. Suárez já no Grêmio, né? Soltou a letra mesmo. E agora temos Casemiro, mano. Casemiro jogou muito tempo com ele no Real Madrid, né? Messi é um grande jogador, mas eu sempre vou estar com o Cristiano Ronaldo. E temos o Gerrard. Melhor de todos os tempos pra mim. Lionel Messi. E agora, Kroos, cara. Kroos foi com o Ronaldo. Kaká, olha só, mano. Eu joguei com o Cristiano Ronaldo e ele realmente é incrível. Mas eu vou com o Messi. O Messi é um gênio, um talento puro. O jeito que ele joga é incrível. Palavras de Ricardo Kaká. O nosso grande jogador também. Agora aposentado, né? Mas ganhou bola de ouro. É brabo. Ou foi o melhor do mundo da FIFA. Bola de ouro. Enfim. Pelé, Pelé. Para tudo. Parou. Pelé, Pelé. Pelé em 2017, hein? Hoje o Cristiano Ronaldo é o melhor do mundo. O português é melhor porque ele é mais consistente e mais estável. Falou isso Pelé em 2017. Olha só, Pelézinho, mano. Temos o Pedro. Caramba, mano. Para mim, eu vou com o Leo Messi. Leonel Messi, né? Leo Messi. Leo Messi. Maguire. Meu Deus do céu. Maguire prefere o Ronaldo. Bom, vamos terminar com esse depoimento, depoimento. Nessas pequenas palavras do Maguire. Porque ele é o Golt. A gente fecha com dois Golt. Ali, ó. Cristiano Ronaldo e Maguire. E aí o Messi, mano. Maguire em primeiro lugar. Em segundo. Qual fica ali? Cristiano Ronaldo ou Messi? Vou deixar essa bomba para vocês, tá? Quem vocês preferem? Quem para vocês é o melhor? CR7, Messi. Não esquece do Maguire. Tamo junto. E até o próximo vídeo.